Uma pista pode ajudar a polícia a saber o paradeiro da dupla que teria sido sequestrada por homens encapuzados que se diziam policiais. Olha que loucura! Os encapuzados diziam, nós somos policiais e tal, venha, venha, venha! Já são mais de 10 notícias. Você lembra que eu falei aqui? 10 dias, né? Sem notícias deles. Você lembra que eu falei aqui que essa história estava estranha pela forma como ela aconteceu? É a história daquele agiota que tinha um amigo dele que ajudava a fazer as cobranças. Região Metropolitana de Curitiba, lembra disso? Coitadinha da mãe, falou que o filho é agiota sem saber que isso não pode ser feito, na verdade, né? Ninguém falou nada. Ninguém pediu um resgate. Ninguém entrou em contato. Tinha caroço nesse engu. Pode. A família acompanha à distância o trabalho da polícia, mas também pouco sabe. As polícias falaram para o meu filho que estão quase achando. Só que eles falaram que não podem anunciar, porque senão estrova a investigação dele, né? Mas nesta semana, um fato novo que pode ajudar a polícia a esclarecer o caso. Na residência de Silas, essas duas armas, uma pistola e um revólver. Achei ele atrás do guarda-roupa, escondido. Foi de trás de um colchãozinho de solteiro meu, no final que ele pegou para guardar e foi atrás do guarda-roupa. Achei as duas armas, liguei para o meu filho ligeiro. Ele veio, pegou e devolveu para a polícia. Antes de sumir, Silas nunca tinha ido a uma delegacia. Começou a ganhar dinheiro com a giotagem. Eu sabia que ele emprestava, ele lutava com o impresso de dinheiro, essas coisas assim. Mas eu não sabia também se era bastante dinheiro. Dez dias depois do desaparecimento, aqui na casa do Silas, a situação permanece assim. O carro ali na garagem, o portão fechado. Naquela madrugada, segundo as informações, quatro pessoas se identificando como policiais entraram na residência dele. Não tiveram muita dificuldade. A informação é que ele dormia na parte de trás da casa, foram direto no quarto onde o Silas estava e o retiraram da casa. Ele foi colocado dentro de um veículo e desde então desapareceu. Hoje a família está assustada. Até agora, nenhuma ligação, nenhuma informação. Daqui da casa do Silas, os sequestradores pegaram esta rua em direção à casa do Nelson. Rodaram alguns metros, também retiraram o Nelson da casa e até agora, por lá. A situação também é a mesma. Sem ligação, sem pedido de resgate, sem nenhuma informação. As famílias já não sabem mais onde procurar. Sem saber o que está acontecendo, as famílias de Nelson e Silas não conseguem retomar uma vida normal. Nelson, pai de dois filhos, um bebê recém-nascido, jamais ficou sem dar notícias. Silas, pai de um filho e cuidava da mãe idosa, não dormia fora de casa. A polícia, infelizmente, já trabalha com a possibilidade de terem sido mortos. Imagens de toda a região foram analisadas e os sequestradores não deixaram o rastro. Então, é gente que sabia o que estava fazendo. Gente, você lembra como surgiu o dinheiro desse rapaz? O Silas. Ele vende uma moto, a moto no valor de 20 mil reais, e ele começa a emprestar. Você emprestar dinheiro e cobrar um ágio de alguém dentro dos juros que são permitidos legalmente, não é crime. A agiotagem se dá na cobrança excessiva dos juros, aproveitando o desespero de alguém. Normalmente, quem cai na mão de agiota é alguém que já não tem mais, de maneira nenhuma, alguma possibilidade de conseguir um empréstimo em banco e tudo mais. Aí, você vem depois com essa cobrança, com as ameaças, com essa pressão, que são um tipo de crime, e crime contra a economia popular, ou usura pecuniária ou real. Esse é o nome. Dá de seis meses a dois anos de cadeia. Beleza? Então, você emprestar o dinheiro a alguém a juros, tudo bem, desde que seja legal, você não aproveite o desespero das pessoas, não faça ameaça, não pressione. Passou disso, se torna um crime. O problema é o seguinte, às vezes você empresta dinheiro para pessoas que te prometem pagar o dinheiro depois e não devolvem. E ainda assim vão para cima. Ou outros agiotas veem que você está na região agindo onde ele ganha dinheiro, e ele faz isso. Quem fez esse crime sabia o que estava fazendo. Era a pessoa preparada. Você vai se recordar que eu falei lá, esse crime está estranho porque parece gente que sabe o que estava fazendo. Porque não deixa rastro. Então, conhecia absolutamente a região. E se efetivamente forem policiais criminosos envolvidos, fica ainda muito mais difícil de encontrar. Que triste para a família, né, Manu? Ficar sem notícia há 10 dias. Meu Deus do céu, que desespero, rapaz. A gente fica uma semana sem falar com a mãe, sem falar com o pai, já é um bafafá danado. Imagina, 10 dias. Fico com dó dessa senhora, dos filhos, da esposa e tudo mais. Manu!